Música Durante a sua estadia, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, realicou a existência da comunidade espanhola em Cabo Verde e de grandes investimentos fundamentalmente na área de turismo. Uma colaboração que, segundo diz, busca reforçar-se e que torna mais fácil com as germinações entre os municípios semelhantes existentes em Cabo Verde, que deve-se explorar e estruturar as possibilidades de cooperação entre ambos. A visita do chefe da diplomacia cabo-verdeana à Espanha foi marcada principalmente pela participação nas atividades que as comunidades cabo-verdeanas organizaram com motivo da celebração da independência de Cabo Verde e aproveitou a possibilidade de negociar colaborações e intercâmbios culturais e empresariais que contribuem para reforçar os acordos já estabelecidos entre os dois países.